E você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada do valor que tiver aqui. Então não é raiz quadrada de 3? O que eu faço? Raiz quadrada de 3 em cima, raiz quadrada de 3 embaixo. Eu não altero a fração, ficando o quê? 5 vezes raiz quadrada de 3 está aqui, 5 raiz quadrada de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que eu provei aqui para você que dá 3. E aí nós conseguimos o quê? Eliminar a raiz do denominador.